Vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora? Vamos lá? O Alfredo Neto agora chega com informações pra gente ao vivo do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Você começa destacando o que do setor policial? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Começo com armamento, armas que foram apreendidas ontem pela Polícia Civil, Ana, numa ação conjunta entre Polícia Civil de Selvíria e também a Polícia Militar para prender um advogado que, no dia 19 de dezembro, estava festejando com familiares e amigo e acabou perdendo a cabeça após perder uma partida de truco e disparar várias vezes contra o oponente que teria ganho a partida. Como o local era um rancho, estava escuro, ele acabou não alvejando, felizmente, esta pessoa com quem ele se desentendeu durante a partida de truco, mas quase vitimou o próprio enteado, que no momento do escuro foi confundido com o desafeto e por pouco não recebeu vários tiros de pistola 9mm. Ontem, a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriram uma ordem judicial, foram até a residência desse advogado, onde um mandado de busca e apreensão foi cumprido e lá os policiais conseguiram localizar uma pistola GOC 9mm e também uma pistola Taurus PT 99 9mm. O homem recebeu a voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil daquela cidade, aonde passou por interrogatório e ficou à disposição da Justiça, aonde passará por audiência de custódia. O armamento, se é registrado ou não, não foi informado pela Polícia Civil. A única coisa que eles disseram em nota é que o homem confessou que no dia 19 estaria nesse rancho com familiares e lá ele teria perdido a cabeça após a partida de truco, sacado a pistola e atirado por várias vezes contra essa pessoa. Não acertando, quase vitimou o próprio enteado, que escapou da morte. Felizmente, nenhum ferido nesse desentendimento por motivo banal, por besteira. E agora as armas seguem recolhidas até que esse advogado comprove a procedência e também o direito de portá-la e tê-la em residência. E Ana, ontem também a Polícia Civil, sofre de Três Lagoas, conseguiu apreender um carro que teria sido comprado por um rapaz de 25 anos. Carro este comprado com o dinheiro de um fogo que ele realizou no início desse ano, ali na rua Egídio Tomé, em um condomínio. Por volta das 3 horas da manhã do dia 1º, o homem de 25 anos foi até esse condomínio e roubou do local um cofre que teria dentro. Dinheiros e armas. Quantas armas tinha dentro desse cofre? Quais armas? E também o valor roubado por esse autor não foi divulgado pela Polícia Civil. Apenas que após conseguir roubar o cofre, o homem teria comprado esta picape Saveiro e com armamento ele teria adquirido um grande aparelho de som para poder entupir o porta-mala, a carroceria dessa caminhonete e perturbar os vizinhos com a barulheira. A Polícia Civil representou criminalmente, conseguiu mandado de busca e apreensão e também de prisão contra esse homem de 25 anos que segue preso e o veículo apreendido para tentar ser feito o ressarcimento para esta vítima. A gente está esperando uma resposta da Polícia Civil assim que conseguimos contato com eles. Indagamos sobre o valor roubado e também quantas armas foram levadas por esse marginal, quais tipos de armas estão aí em circulação nas ruas, porque a Polícia só conseguiu fazer a recuperação do veículo, não do dinheiro e também não das armas. E a gente espera que a Polícia consiga retirar de circulação o rápido possível estas armas que poderão servir caso não sejam apreendidas para cometer delitos, como assaltos, homicídios, entre outros aí nas ruas de Tras Lagoas. Ana, daqui a pouco eu volto com a briga entre irmãos que terminou na delegacia por conta de um motivo banal aqui em Tras Lagoas, lesão corporal de um rapaz aí de 33 anos contra irmão de 29. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Bom... Força Lagoas